E acolho ainda, com religioso assentimento da inteligência e da vontade, os ensinamentos por que o Romano Pontífice ou o Colégio Episcopal propõe quando exercem o magistério autêntico, ainda que não pretendam proclamá-los como um ato definitivo. Eu, Padre Mário Fernando Martins Batista Campos, ao receber o ofício de pároco de Santa Catarina, Conselho de Caldas Barrainha, prometo conservar-me sempre em comunhão com a Igreja Católica, tanto por palavras como pela minha maneira de viver e de atuar. Desempenharei com diligência e fidelidade as funções a que me obrigo perante a Igreja, tanto universal como particular, na qual fui chamado a prestar o meu serviço segundo as normas do direito. No cumprimento deste meu cargo, que me foi entregue em nome da Igreja, conservarei íntegro o depósito da fé, transmiti-o-ei fiel e exemplarmente, evitando todas as doutrinas que lhe são contrárias. Acatarei e favorecerei a disciplina geral da Igreja e guardarei todas as leis entusiásticas, especialmente as contidas no Código do Direito Canónico. Obedecerei com o Espírito Cristão, ao que os pastores da Igreja declaram como doutores e mestres autênticos da fé e estabelecem como condutores do povo de Deus. E prestarei fiel ajuda aos bispos desses anos, para que a ação apostólica a exercer, sempre em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude e o Santo Evangelho de Deus, que toco com as minhas mãos. Paróquia de Santa Catarina, 25º Domingo do Tempo Comum, 20 de setembro de 2015.